Olá, estamos começando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Queria agradecer pela audiência, pela preferência que vocês têm a programação da TV Nazaré e aqui é o Diálogo Aberto. Hoje nós temos um convidado especial, Dom José Luiz Ascona, um grande defensor dos direitos humanos aqui na Amazônia. Todo mundo, quem é que não conhece Dom Ascona, lá da Prelazia do Marajó? Nós temos a alegria de recebê-lo aqui, para conversar um pouquinho da vida da igreja na Amazônia, um pouquinho das situações difíceis que acontecem nessa região, principalmente trabalho escravo, as mulheres que são muitas vezes violentadas, sofrimentos do povo de Deus aqui na nossa região, que ele como grande defensor e grande conhecedor, ele está aqui na Amazônia há cerca de 30 anos, né Dom Ascona? Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, me sinto à vontade, me sinto em casa, claro, porque estamos na família, TV Nazaré é isto mesmo, liberdade, confiança e apertura. E eu me disponho a falar, talvez a interpretação que podemos fazer da Amazônia, pode tomar origem ou encontrar uma explicação nos últimos acontecimentos que nós estamos enfrentando em Soura. Por quê? Porque a interpretação que o doutor de Atene, o senhor governador, dava à situação de Soura nestes últimos dias, de protestos, de protestos, de manifestação popular permanentes, de desmantelamento ético e efetivo da autoridade, ele interpretava assim ontem na entrevista que teve com uma comissão do Sindicato de Trabalhadores da Saúde e com o Bispo do Marajó, ele interpretava o seguinte, depois de ternos ouvidos, ele ficou visivelmente comovido. Uns dez segundos ficou em silêncio, com a cabeça um pouco dobrada, rosto vermelho e até querendo chorar, não querendo chorar. E disse, o que está acontecendo em Soura é a síntese do que está acontecendo em todo o Marajó, do que está acontecendo no estado do Pará, mais ainda, do que está acontecendo em todo o Brasil. O Brasil chegou ao limite. O caso Soura é um caso emblemático. Ele descreve a situação de limite a que tem chegado a sociedade brasileira. A falência total das instituições e, especialmente, da política. A política ficou esfacelada. Não tem para onde mais ir. E precisa ser uma reversão total da situação. É muito difícil, vai ser muito difícil. Portanto, a partir da interpretação do governador do estado do Pará, podemos também olhar para o resto da Amazônia com muito realismo também. Bem, então, talvez se poderia explicar um pouco alguns fatos chaves que nos ajudem a interpretar a real situação do que está acontecendo. Vamos, então, começar. Qual é a real situação da Amazônia? Se o senhor quisesse fazer uma radiografia da situação da Amazônia hoje, qual é a visão que o senhor daria? Como é a situação real, atual? De fato, é uma sociedade que não tem sentido. Quando uma sociedade perde a perspectiva ou sentido, daquilo para o qual existe, deixa de ser, sociedade. E a nossa sociedade, na Amazônia, perdeu o sentido do que é uma sociedade humana. A partir da crise política que se tem instituído em toda a Amazônia, a partir da profunda crise social, a partir da presença opressora do estado central, do governo central, sobre a realidade amazônica, em concreto, e, por exemplo, na imposição da construção de uma série de centrais elétricas que vão transformar, não só o ambiente amazônico, sino que, como a transformação do ambiente, vai também a transformação do homem e da sociedade. Os impactos contra a natureza, por exemplo, no Projeto Belo Monte, são impactos contra a natureza humana. É o início de um impacto que vai ser aquecer com a realização de projetos de cinco hidroelétricas no Tapajós. E, por isso, vai ser o fim da Amazônia. E isso é uma imposição de fora da Amazônia, perpetuando a história de uma Amazônia colonizada, desde o tempo da colônia até os últimos governos, todos os governos, sem excepção. Portanto, se trata de uma agressão, se trata de uma agressão, diríamos, contra, se podemos falar, a raça amazônica, entendendo raça, não somente o elemento indígena, sino este mundo plural, entre o qual eu me incluo, porque não nasci aqui, mas me sinto como cidadão da Amazônia. Depois são várias dificuldades, o trabalho escravo, o desmatamento, a violência, a exploração sexual de crianças, adolescentes, das mulheres, quer dizer, desrespeito aos povos indígenas. É uma série de fatores que tornam a questão mais complicada ainda. Completamente complicada. Sobretudo, chamaria a atenção, pelo que conheço aqui no Pará, e não deve ser diferente no resto da Amazônia, é que aqui não tem ministerio público, em concreto no Marajó, e não é diferente no resto do Pará. E ontem, públicamente, disse para o senhor gobernador, e ele sabe, e tenho dito, para o procurador do Estado. Por exemplo, para não generalizar, se não concretizar, Breves leva oito meses sem promotor. Oito meses. Uma população de 100 mil habitantes. Ontem, diante do secretário-geral de Segurança Pública, Luís Fernandes, e ele sabe, disse, faz mês, mês e meio, a polícia fluvial pegou cinco piratas na região das Ilhas do Marajó. Ficaram presos na cadeia de Breves. Depois de dez dias, foram soltos, porque a tramitação legal não tinha acontecido na falta de promotor. A virulência das agressões... Essa impunidade também dificulta mais ainda, né? As dificuldades de distância, tudo isso, e mais a impunidade. A agressão às crianças, a violação sistemática de crianças, a estrutura de exploração sexual do rio Tajapuru, com balsas indo e descendo para Macapá e por aí para toda a Amazônia dentro, é algo que fugiu do controle das autoridades. Tem muitas denúncias, muitas denúncias en breves, por exemplo, de abuso sexual de menores, de modo sistemático, con raras excepções. O juiz diz, não tem promotor, o processo está mal feito, aí vem a impunidade, não posso fazer nada, etc. É crime. Com outra palavra, eu disse isso para o senhor governador. Nosas autoridades são criminosas. e o judiciário. Moroso, lento. Veja, por exemplo, em Chávez. E ontem repeti, o fiz lembrar ao governador, talvez não soubesse, mas estava o secretario de Segurança, que ele sabe, Chávez está sendo procesado o juiz, está sendo procesado o promotor, está sendo procesado o delegado. A prefeita está carregando quatro processos em cima da cabeça. O vice-prefeito está sendo procesado. O presidente da Câmara Legislativa está com processo. O vice-presidente da Câmara Legislativa faz dois meses estava fugido da polícia. Não sei se continuará. Não posso colocar a mão. É dizer, é uma sociedade que perdeu o sentido em que a estrutura e osamentas, se diz em espanhol, e o esqueleto, que são os três poderes constituídos, não manifestam eficácia nenhuma. Em concreto, o que se pode dizer do município de Bagre, que já leva oito anos sem delegado, vocês podem imaginar. o que pode imaginar-se com um índice de desenvolvimento humano como aquele que tem melgaço, o mínimo do que existe no Brasil, 0,418. Na plena faixa da miséria, não da pobreza, da miséria, de 0,5, etc., a franja da pobreza é miséria. E junto com melgaço está amajás, está bagre, está perto a rua e por aí vai. Com a metade da população de melgaço sendo analfabeta. É um quadro muito sério, muito grave, não é? É deprimente, é deprimente por completo. O que quer dizer que a sociedade está desestabilizada. Isso é violência estrutural. Estes dias, na reflexão que fazíamos, também desde a igreja, sobre a violência que tinha acontecido da noite de sexta para sábado, onde calculemos duas mil pessoas porque o computo não é exato, alguns falam de quatro mil, outros falam de mil. A reflexão era e a acusação ao movimento do sindicato de trabalhadores era vocês foram violentos porque houve depredação de oito, nove sedes e moradias de vereadores e de secretários e da casa do prefeito. Mas a reflexão nossa ia nesta linha. Mas a violência já faz muitas décadas que está estabelecida em Soura e no Marajó. Lá, na mesma sexta pela tarde, o momento do povo disse nós temos fome, nós queremos trabalhar, tem trabalho na prefeitura? Posivelmente não, mas nós não somos aceitos na prefeitura para trabalhar. Não tem trabalho para nós, temos fome. Eu disse, para contextualizar mais ainda estas afirmações de que a violência não é desde a noite de sexta para sábado e é isso em toda a Amazônia, uma senhora vereadora diz na discussão e no encaminhamento da situação para a pacificação de Soura no sábado na prefeitura ainda ocupada. Eu passei momentos de angústia, me tive que refugiar no banheiro com minha filhinha no banheiro chorando, pedindo a Deus que aquela saraivada de pedras acabasse quanto antes. Eu disse, eu compreendo sua dor, irmã, completamente. tem que compreender também a dor que experimenta uma mãe de família que não tem nada a dar de comida para seu filho e não durante cinco ou seis horas. Quer dizer, a falta de perspectiva que a população não encontra. Completa, que há um próprio jovem lá, da universidade, que diz, nós não temos perspectiva de futuro nenhum. Isso é violência contra nós, gravíssima, tan grave como pode ter acontecido a noite passada. Num sistema de violência não podemos ser tan cegos para não compreender as raízes de violência e as sementes de violência que estão sendo semeadas de um modo sistemático e pela própria autoridade. Quando a autoridade, segundo a doctrina de Santo Tomás e do concilio, ela, já não cuidado bem comum, sino pelo contrário, con frecuencia como na nossa sociedade atenta contra a estabilidade social, nos devemos questionar sobre a legitimidade. A legalidade existe, está na Constituição, todo o tromite está aí, mas a legitimidade, a ética, que é o fundamento da gestão política e da gestão social, semética, e ontem, dizia para o senhor governador, e os que estavam circundantes, lembrei aquela frase de Santo Agostinho aplicada sobre, e aplicada a toda a Amazônia, aplicada a toda a Amazônia, que utilizou o grande Papa Bento XVI na visita faz três anos, vai fazer agora em setembro a sua pátria ao Bundestag em Berlim. Diz, onde não tem justiça, existe um enorme bando de ladrões, século V, isso é o que está acontecendo, onde não tem justiça, e em sobre não tinha justiça, o prometor, é ladrão que aparece, portanto, os depredados, nos seus direitos humanos, que a violência suprema, a dor do desprezo de alguém que passa fome, de ver as suas crianças desmaiando de fome na escola, como acontece em breves, como acontece em Porter, é a ofensa contra, não só a fome física, biológica, que é brutal, sino a fome de justiça, de direito, a ofensa contra a minha dignidade de pessoa humana, de imagem, de Deus, isso supera a qualquer tipo de violência física. Nós vamos unidas. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco, para saber justamente com todas essas questões, que desafios, como, o que fazer, o que deveria ser, quais são as prioridades numa situação caótica como essa. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o Dom José Luiz Ascona, bispo da Prelazia do Marajó e a sede da Prelazia fica em Soury. Ele está nos falando no primeiro bloco da situação que está vivendo nesse momento. Agora, frente a isso, Dom Ascona, que solução, que passos devem ser dados com a situação essa onde os vários poderes estão sem legitimidade, vamos dizer assim, onde a população clama por justiça, por direitos humanos, por melhoria de vida, que passos o senhor acha que devem ser dados? Que prioridades precisam ser feitas nesse sentido? Essa pergunta foi feita e respondi, quero responder, pelo presidente da Câmara Legislativa de Soury na tarde do sábado passado, dia 7 de junho. Na reunión, motivada por toda a insegurança que tomou conta da cidade na noite anterior, se reuniu toda a Câmara com representantes do grupo do Sindicato de Trabalhadores da Saúde. E no final, depois da exposição dele, ele perguntou o que fazer agora de modo imediato para trazer a paz, para encaminhar esta situação de caos. E eu disse, Excelência, tem que começar por cuspir, cuspir o ódio que temos armazenado estes dias no coração. se não tiver um desarmamento ético dos espíritos, qualquer medida que se tome aqui na Câmara ou com relação a prefeito ou a nível de governo, não vai ter eficácia ou será uma eficácia efêmera. Não se ataca a raiz. E neste momento estamos todos viciados pelo veneno da agressividade. O ponto de partida é esse. Mas como acontece isso, e ontem a gente lembrou também para o governador, disse para ele, quem pode trocar o coração de um membro de um partido político que não trabalha com valores, mas com interesses. interesse do dinheiro ou interesse do poder, que, portanto, está realizando um exercício de profunda violência contra toda estrutura social. Porque aquele que está elaborando dentro do seu cérebro e do seu íntimo e está construindo e está alimentando uma avidez excessiva de lucro e uma sede de poder a todo custo, quem vai mudar o senhor governador o coração dele? O que eu coloquei no final da segunda, depois desse diálogo e da convergência de todo mundo para a casa santo prefeito, no final me fizeram falar às seis da tarde de nove da manhã às seis da tarde fale, dize, por favor, dize o mesmo, temos que cuspir o ódio, temos que vomitar a agressividade armazenada em todos nós e isso tem que acontecer aos pés de Cristo crucificado, diante do sangue de Cristo que nos salvou, que é o centro de toda esperança nós temos que depositar agora entregar as armas o terçado que está preparado, a pistola, o monte de pedras amontoado para o pedrechamento, diante do sangue de Cristo tem que cair aqui agora, todo mundo tem que sair daqui reconciliado e non se sai reconciliado senão no evangelho verdadeiro de Jesus Cristo que é justiça e portanto paz que começa no coração e isso foi o que disse ontem para o gobernador que tenho dito a população quero dizer para toda a radio Nazaré para TV Nazaré para todo o Brasil e para todo o mundo e disse também para o gobernador hoje non tem força política nenumana o fracaso de todos os humanismos o fracaso de toda a racionalidade solta louca porque a racionalidade deixada a si mesma é essencialmente louca como prova século XIX e XX e está provando XXI e mais ainda a posmodernidade se não se permite entrar a opção pelo Deus vivo revelado por Cristo não tem nada a fazer senhor doutor não tem e a experiência de um bispo de 29 anos 27 de bispo 29 aqui na Amazônia é essa quem está dando a cara pelo povo é a igreja e não toda estes dias mas perdão pode não eu queria justamente saber isso o senhor é um grande defensor dos direitos humanos justamente da presença é uma voz que clama numa situação de injustiça assim e é escutada é respeitada como é que o senhor vive essa situação como presta e como é que o senhor vê o papel da igreja em situações como essa de defesa dos direitos humanos a igreja precisa conversar precisa arrepender-se dos seus pecados alguém pode achar banal esta resposta mas é a única certa e a única certidade que saia o passo da realidade de tudo o que estamos constatando significa a partir de fatos que são emblemáticos que nos ajudam a compreensão geral porque aqui está todo o gênero humano está no que estamos dizendo não só a Amazônia dentro da igreja em Soure tem grupos ainda que estão contra o bispo eles não podem compreender que o bispo tenha acampado dois dias e uma noite com um grupo que eles acham que está politizado quando não se trata de nada de política ou se trata de política em sentido autêntico porque a política é um exercício excelente de caridade sublime na boca de Paulo na defesa do bem comum isso não na politicagem nada disso e dizer alguns católicos estão revoltados contra o bispo eu os compreendo eu os compreendo e perdoo cordialmente e oro por eles cordialmente com muito amor porque pertencem ao mesmo corpo de Cristo como eu mas ainda não compreenderam em que consiste a verdadeira paz que tem que ir abraçada da justiça como diz o salvo a justiça e a paz se abraçarão não se pode dissociar para que compreendam as benaventuranças benaventurados os que trabalham pela paz porque eles serão cristãos filho de Deus ser cristãos e não podemos ser cristãos queridos queridas se não trabalhamos pela paz e portanto se não arriscamos até a própria vida pela justiça é por isso que o senhor tem sido ameaçado muitas vezes justamente por essa luta em defesa do povo oprimido das situações de injustiças que existem lá no arquipélago do Marajó risco de morte e risco também de morte dos meus direitos e da minha pessoa e de incriminação contra a própria igreja católica por exemplo o presidente da da Câmara Legislativa anteontem pela noite numa sessão disse publicamente que eu sou o número um causante e responsável por toda a desordem social que está acontecendo ainda que aconteceu este fim de semana em Soura e comigo os padres da igreja católica porque eu tinha afirmado em algumas homilhas que a Câmara Legislativa era inútil em Soura e é verdade porque a igreja como diz o Conselho Vaticano segundo todo mundo sabe mas é bom lembrar na Gaudiumete que ela tem liberdade recebida de Cristo não da autoridade humana para pregar o Evangelho em qualquer situação e em qualquer tipo de sociedade e também de emitir seu veredicto sua opinião seu modo de pensar sobre as realidades sociais também políticas quando o exige o bem comum ou a salvação das almas como é que o senhor vive essa situação sendo assim se sentindo ameaçado muitas vezes com frases como essa que o senhor recebeu dizendo que o senhor é culpado de tantas situações lá como é para viver esse dia a dia justamente porque está pregando o Evangelho está pregando os direitos humanos está procurando reverter uma situação de injustiça que existe ali na ilha do Marajó vou responder com fatos deste dia também que é na reunião que tivemos no gabinete na sexta a pedido do próprio prefeito para dialogar a comissão de sindicato de trabalhadores da saúde junto comigo com secretários dele e advogados dele pelo menos dois talvez tivesse mais no gabinete um advogado dele de nome Ricardo quando já os ánimos se pacificaram disse eu quero falar diretamente para o senhor bispo cara a cara o senhor é responsável por tudo que está acontecendo está rasgando a constituição brasileira é um elemento desestabilizador desestabilizador da ordem social o senhor não tem credibilidade moral nenhuma a igreja católica é uma igreja de pecadores assim foi público e toda a história da igreja foi uma igreja de pecadores história de pecadores olha para a Irlanda hoje o senhor não tem autoridade moral mínima eu respondi onde vejo a sua pergunta internamente eu fui revestido da calma e da serenidade da paz do Espírito Santo me tomou uma força de serenidade imensa que até alguém que estava presente e que não participa muito da missa disse eu vi como uma espécie de luz que iluminou o gosto e a personalidade do bispo não respondeu com injúria com ameaça nenhuma e uma paz e uma serenidade que me chamou me impressionou aí estava Deus não digo absolutamente por mim sino repito e respondo a sua pergunta com respostas que talvez podem parecer piegas mas eu afirmo que a única realidade que há na história com eficácia e com poder é Deus no seu filho Jesus Cristo na presença constante na igreja do Espírito Santo outra quando as duas da manhã as duas da manhã da noite de sexta para sábado eu acampado dormindo nun quartinho da viceprefeita encima de un colchão foram bater na porta dizendo monseñor tem um grupo de umas 70 pessoas que estão fora e querem tocar fogo querem seguir na depredação e no vandalismo por favor levante-se e ajude-nos aliás eles nem acreditan que o Senhor está dentro eu compreendi que eu nenhuma força humana nem Lula nem Santo Padre por si mesmo podia fazer nada e eu invoquei ao Espírito Santo e disse Senhor se tu não colocas as palavras apropriadas no meu coração estes 70 homens e mulheres vão tocar fogo em todo sobre me revestí com muita paciência muita humildade que Deus me deu não fui eu e convenci de que não era o momento de tocar fogo em ninguém que chegou a hora de ir para casa pedi que se dispersasse em nome de Deus que não era a hora de molestar ninguém que por favor saí sem dila que aquilo não me ajudava a causa da justiça nem a causa do povo e saíram saíram voltei para meu colchonzinho chegou a polícia de choque e meia hora depois me chamaram de novo para falar com a polícia ver o que estava acontecendo digo que somente o poder de Cristo e a presença de Jesus viva podem caminhar e aquela noite encaminhou e disse publicamente o Senhor é ouvido como uma voz profética em meio a tantas situações assim o povo acompanha ouve a presença da igreja a marca da igreja constante reverte situações perigosas eu queria explicar este ponto também da igreja porque com relação ao ecumenismo existem ideias completamente erradas pelo menos ecumenismo aqui na Amazônia onde praticamente só temos pentecostais pelo menos no Marajó não temos um luterano sequer não temos um anglicano as iglesias tradicionais não temos só para detallar o seguinte eu quero destacar isto aqui em presença de todos a diferença que existe entre igreja católica e pentecostalismo com relação a direitos humanos relação a defesa da vida da dignidade e da paz não estou acusando ninguém revelando misterio nem foi público e todos o reconhecem um determinado pastor quero dizer o nome antes desta reunião estratégica das três da tarde de sábado para pacificar a situação foi falar comigo me falou dizendo que Jesus é pela paz non eco pela violência que o evangelho é da paz de nosso Senhor que Jesus morreu na cruz para pacificar o mundo deixei falar falar até que já levava muito tempo e disse pastor me permite falar sim então disse eu sou pela paz eu sou visceralmente contra qualquer tipo de violência eu conheço o evangelho e eu prego a paz do evangelho a paz esteja como é e a paz de Jesus Cristo mas aqui se trata de paz verdadeira que sem justiça non tem cobre e o fruto dessa falta de justiça aconteceu esta noite ele não se convenceu publicamente repetiu o mesmo discurso diante de vereadores de autoridades de polícia até de choque etc o mesmo discurso alguns pentecostais 3 todo mundo calou mas gente da plateia disse Senhor Senhor pastor o Senhor non ten razón nenhuma e foi dizendo o que é verdadeira justiça etc non terminou ele insistiu na segunda como grupo de manifestantes que estaban exacerbados para calma para paz que o evangelho de paz que non é violência o povo já cansou Senhor pastor saia de aqui nós sabemos o que é paz por favor pastorinho saia de aqui começaram a fallar nele e teve que sair mas non terminou esse pastor con outro grupo de pastores ontem a noite o Senhor vai contar no próximo bloco nós vamos dar uma pequena pausa e a gente continua para o Senhor reforçar essa ideia nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Ascona não é assim a gente vive essa experiência junto com a igreja do Marajó todo esse sofrimento que a igreja está passando nesse momento eu espero você estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje conversando com o Bispo da Prelasia do Marajó Dom José Luiz Ascona ele está nos contando eu tenho certeza que você que está nos acompanhando vamos viver junto essa experiência de quem sabe dar um passo novo também torcer para que na Prelasia do Marajó e para a comunidade para a sociedade do Marajó haja uma mudança também de perspectiva que haja perspectiva de futuro o Senhor estava explicando Dom Ascona por favor estava explicando a diferença de comportamento entre igreja católica e igrejas pentecostais em Soura que pelo que conheço é o mesmo comportamento no resto do Marajó e imagino que em toda a Amazônia será o mesmo correndo risco de novo de provocar porque foi um fato desafiador para a paz social que aos poucos está se recuperando este mesmo pastor como outros ontem pela tarde e noite convocaram um ato pela paz na praça do mercado em Soura em Soura não compareceu quase ninguém de maneira que eles tiveram que encerrar o ato dizem que choveu que quero dizer que em Soura o comportamento da igreja católica e das igrejas pentecostais é completamente diferente que a atitude do evangelho diante de realidades divinas e humanas eu sou Deus justo não existe Deus justo se não me já vejo se não sou eu e pacífico paz paz que gritavam para Jeremia se não havia paz a diferença é evidente teve pastores estes dias que proibiram diretamente aos membros das congregações deles participarem nas manifestações nos grupos de reivindicação quer dizer que a igreja católica tem um posicionamento diferente na verdade da história e da sociedade queria somente explicar isso e que um verdadeiro ecumenismo não deve ser ingênuo por que? porque esses pastores com a palavra genérica de paz estão se colocando contra a paz é pior que estão utilizando a Bíblia de um modo mutilado falando de uma paz que em parte nenhuma da Bíblia aparece como eles a interpretam por isso grupos de Pentecostais são perigosos para a paz social digo grupos de Pentecostais não marajou e é possível que não para as regiões da Amazônia porque esterilizam a capacidade natural do povo de reagir reprimem o movimento natural de liberdade que promove o próprio evangelho e que eu ontem ao senhor gobernador também expliquei dizendo que esse tipo de ecumenismo não é certo porque ele defendia a igreja católica e outras igrejas certo mas que igrejas tem que entrar o discernimento aquelas que de verdade não utilizam o evangelho para domesticá-lo como interesses econômicos como parece que alguns pastores sem sobre tinham como manutenção do status quo frente a esses desafios o senhor acha que a população por exemplo do Marajó tem amadurecido tem trilhado no caminho de conseguir resolver as situações conseguir ter um esclarecimento a população está mais amadurecida mais esclarecida para entender e reverter um quadro tão grave como esse que o senhor está nos revelando aqui apontando segundo a opinião maioritária dos presbíteros já manifestada o ano passado em dezembro em que estávamos até idealizando uma manifestação organizar a própria igreja uma manifestação firme de todo o povo do Marajó outros propunham começar por manifestação e aqui em Belém diante do governo do Estado só dos presbíteros eu vejo que existe entre nós presbíteros e bispo do Marajó uma consciência clara das exigências do Evangelho e da autêntica evangelização hoje os caminhos fundamentais que devem levar ano tras ano e a partir da Assembleia do Povo de Deus de 2010 em breve a terceira opção e opção pela transformação social como é ético social do Marajó cada vez mais a consciência de que o verdadeiro cristão é aquele que faz a vontade do Pai e não somente aquele que diz aleluia amém senhor senhor ó viva nossa senhora de Nazaré entrará no reino dos céus a conscientização do povo católico do Marajó cada dia mais evidente como é que tem sido o trabalho então da prelazer nesse sentido de evangelização de preparação assim quais são as prioridades da igreja lá frente a esses desafios tão sérios tão graves como é que o bispo junto com o presbitério e com o povo de Deus tem trabalhado as suas prioridades em relação a essas situações as prioridades são formação porque num continente chamemos assim de analfabetos ou semi-analfabetizados ou alfabetos formais analfabetos formais a formação humana integral e especificamente cristãs incluindo o do elemento fundamental que é passar da fé proclamada e celebrada para a história aí que temos insistido de uma fé proclamada anunciada e celebrada no rito nas misas nos sacramentos para uma fé na história na estrutura social e se isso está especificado no primeiro compromisso na primeira prioridade formação dois segunda prioridade família onde incide todo o conjunto de realidades políticas sociais se tem alguma realidade social onde incide tensões sociais vibrações humanas futuro da humanidade e da sociedade e da igreja e na família e aí se tem trabalhando não suficientemente e o terceiro elemento que compromisso socio transformador é dizer não só na linha assistencial pastoral da criança etc não só na linha de promoção humana sino especificamente socio transformadora estrutura estruturas de pecado e não desvinculando em momento nenhum da experiência viva de Jesus Cristo da devoção popular da religiosidade popular mas tendo bem consciente que se a religiosidade popular ela não está evangelizada o mesmo que acontece como os irmãos pentecostais se converte num elemento de atraso de involução social e de impedimento fático histórico para o progresso para o desenvolvimento de todos e de toda a integridade da personalidade por isso o passo da religiosidade popular num marajó para o evangelho de Jesus Cristo é essencial e ainda não o temos conseguido trabalhado nós temos vendo o senhor falar assim a gente nota uma pessoa que procura dar vida pela sua gente procura amar a sua gente viver pela sua gente viver por essa população isso daí é uma coisa muito bonita porque é um testemunho de vida esse trabalho de profecia também enfrentar os vários desafios até saúde ameaças toda essa questão quais são os seus maiores desejos em relação a população e a a prelazia do marajó assim o seu frente assim já que o programa tem a possibilidade de chegar também no marajó para a população que nos acompanha e também para toda a população do Pará e dos estados vizinhos quais são os seus maiores desejos frente a essas várias situações frente a isso que o senhor vive frente as injustiças que o senhor comprova a cada dia o que é que o que o senhor mais sonha vamos dizer assim eu sonho pessoalmente a partir de mim e para mim poder continuar neste amor esforçado ao povo do marajó eu amo o marajó e esta chama do amor eu gostaria de que permanecesse até o final da minha vida mas não sou marajó eu parar é a Amazônia que meu povo e proclamo aqui onde eu gostaria entregar minha vida o ano que vem serão 75 anos como se entende o povo aposentadoria do bispo bispo emérito eu pedirei ao meu sucessor que me permita seguramente me permitirá permanecer no marajó até o final da minha vida esse é o meu desejo mais íntimo e mais profundo sei que Jesus me enviou aqui a Amazônia me enviou ao marajó e eu gostaria de morrer no marajó poderia ir a Leblon em Rio de Janeiro um bairro chique super elegante onde temos um dos cinco colegios o Agostiniano Recoleto melhores de todo o Brasil e uma parroquia chique poderia ir a Vila Mariana também em São Paulo poderia ir a Espanha a Madrid a Granada Sul poderia ir até algum lugar da Alemanha com meu alemão limitado mas que poder eu prefiro morrer como rebaño que Cristo me encomendou rebaño ovelhas da Amazônia amadas amadíssimas de Marajó que Cristo me entregou gostaria de morrer no Marajó que Nosso Senhor me pegasse pela mão e de lá me levasse para o céu mais uma comprovação desse amor grande que o Senhor tem pela Amazônia e pelo povo do Marajó com certeza o povo é grato a isso nesses 30 anos o Senhor viveu 30 anos praticamente com a chegada do Brasil e 27, 28 anos já lá no Marajó como é que o Senhor enfrentou essa caminhada o que o Senhor destacaria nesses 30 anos de caminhada justamente para motivar mais ainda esse teu grande amor por essa eu destacaria o fato de que quem me fez bispo foi o Espírito Santo e a Igreja de Deus segundo quem me fez bispo foi o povo do Marajó com suas macelas com suas problemáticas com seus pecados com seu amor com sua resistência contra toda esperança humana histórica com todo seu optimismo e com toda sua alegria Marajó me fez bispo quero destacar também que um fenómeno que alguém não vai entender mas que quero dizer o ano passado em janeiro uma experiência de retiro espiritual onde Deus tocou os corações por meio do arrependimento e da contrição que quer dizer que quando Jesus envia em Lucas 24 e proclama o querigma Pedro em Atos 2.38 e seguintes a pergunta é o que tem que fazer a Igreja Jesus responde arrependei-os para a conversão dos vossos pecados batizai-vos e recebereis o don de Deus a experiência quero destacar como três elementos básicos de janeiro do ano passado num grupo que chama-se Filhas Filhos da Divina Graça eu tenho pregado nos Estados Unidos norte sul Texas Chicago no leste e no oeste Nova York e Los Ángeles em Panamá na maior parte das repúblicas do Brasil em Itália e em Espanha nunca tenho experimentado que la experimentei e o povo também um novo de conversão homens e mulheres chorando duas horas três horas mas pronto que muda a vida 90% das pessoas que participaram faz um ano e meio desse retiro seguem firmes entregues aos pobres como uma profundíssima oração duas semanas depois fui a Lima pregar para uns padres um grupo de padres de uma ordem determinada eu pensei isto é novo o que aconteceu no Marajó isto é novo que nunca tenho visto e conheço bastante a igreja pelo menos parte pedi orações e Deus fez maravilhas no final do retiro na partilha que fizeram os padres uns 40 e alguns teólogos um padre de 80 anos disse o seguinte aqui tem chegado teólogos eminentes para pregar exercícios espirituais especialistas no carisma da ordem mas como este retiro nenhum para encurtar disse e eu também tenho 80 anos neste retiro tenho nascido de novo os padres aplaudem é algo novo que está surgindo na igreja e isso devo amar a Xô nós somos estamos abandonados em todas as áreas somos periferia geográfica e existencial e mais outras acrescentarás que coloca o Papa Francisco mas Deus ama Marajó Deus está perto do Marajó Cristo está orientado para Marajó e para a Amazônia como eu dizia o bem-aventurado já será feito Paulo VI Paulo VI e o Papa Francisco tem destacado muito essa experiência de simplicidade e levando o evangelho a todos essa experiência também que o senhor falava dessa presença nós estamos chegando ao final do programa Dom Ascola foi uma alegria eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para todo mundo que está nos acompanhando e agradecer e que o senhor possa contar com a nossa força com toda a população que acompanha aqui também do senhor se sentir que não está sozinho lá vivendo essa experiência obrigado algo que me marcou durante os 30 anos foi a Conferência Nacional dos Livros do Brasil Norte 2 eu tenho aprendido com meus irmãos é um elemento que perguntou sobre Marajó mas eu quero dizer que eu tenho tenho aprendido tenho sido discípulo de Jesus através dos meus mestres que ele colocou homens importantes aqui do nosso regional Norte 2 que eu nunca poderei esquecer todos eles também nos atuais irmãos de sacerdócio de evangelização cada um com suas características peculiares mas numa profunda comunhão eu queria destacar isso segundo alegria de ser católico alegria de pertencer a igreja católica como dizia Santa Teresa no final dos seus vidas da sua vida em Alba de Tormes o último que diz obrigado senhor porque morro filha da igreja católica para todos aqueles que possam ver este programa minha palavra arrependa a igreja precisa arrependimento precisa reforma e não tem reforma o Papa vai cansar o xalá não canse mas vai cansar se não partimos da conversão pessoal não vai ter conversão pastoral não vai ter igreja missionária no estado permanente de missão nem no Brasil em parte nenhuma se não tiver o início da pregação apostólica arrependemos para ser homens e mulheres novas não é suficiente celebrar ou ter mais devoção a Nossa Senhora não precisamos e é o primeiro nascer de novo não se trata de melhoras nascer de novo para uma igreja renovada reformada uma Amazônia com futuro verdadeiro e uma igreja alegre feliz com um horizonte aberto muito obrigado obrigado foi uma alegria realmente a sua presença aqui você que nos acompanhou eu tenho certeza que gostou foi um momento de reflexão também para a gente viver estar atento ao nosso redor para construir uma sociedade mais justa mais fraterna ao nosso redor isso é importante a gente conhecer as várias situações e ver como é que pode reverter quadros difíceis como esse obrigado pela audiência pela preferência mais uma vez um grande abraço para todo o pessoal do Marajó vamos lutar para que essa injustiça diminua e acaba e vamos torcer também pela saúde e pela disposição de Dom Ascona mais uma vez muito obrigado até o próximo programa e vamos lá e vamos lá e vamos lá Obrigado.